Vereador, vereador Wanderlei de Oliveira, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento os meus colegas de mesa, Beto Tribes e Enzo Mantal, também líder do governo, vereador César Sim, vereador Becker, vereador Caminha, Alexandre Caminha, prazer estar aqui, poder ouvi-los sempre com assuntos pertinentes, importantes para a nossa comunidade, cumprimentar também aqui no plenário, nós podemos ver sempre vereador e presidente, senhor Ivo Radlich, prazer e nos honra sempre aqui, humildemente às vezes nos ouve, muito obrigado, saudar o vereador Diogo, que aqui se encontra também, e o sempre nosso amigo envolvido com a comunidade, senhor Adhemar Nunes. E cumprimento toda a comunidade, que nos dá honra de estarem aí ligadinhas, a comunidade está ligadinha com a TV Legislativa. Senhor presidente, senhoras e senhores, alguns assuntos, algumas questões simples da nossa cidade, quando elas são resolvidas, elas trazem uma alegria, um contentamento extraordinário para a nossa comunidade. Eu cito como exemplo, quando o poder público é sensível a um simples pedido de um vereador, a um ofício que nós encaminhamos, como foi o caso dos aparelhos de ginástica, que foram colocados ali na rua, na Avenida Beira Rio, e nós passamos por ali, eu sei que os vereadores passam por ali de carro, e podem ver as pessoas se exercitando, é uma imagem muito bonita, embeleza ainda mais a nossa cidade. E eu quero agradecer ao poder público e parabenizar, porque são coisas simples que os vereadores pedem, porque nós ouvimos estes pedidos, estas demandas da comunidade, e o poder público tão carinhosamente nos atende. E eu quero dizer aqui, para a comunidade da República Argentina, que nós solicitamos também estes aparelhos, para que sejam instalados na Praça Adi Schneider. Esperamos que sejamos atendidos em breve. Também solicitamos a revitalização da Praça Dr. Fritz Miller. E nós temos outros pedidos aqui, que não vamos citar, não vamos mencionar, mas a comunidade sempre nos procura, porque é muito bonito quando nós podemos ver uma família em uma pracinha. Uma família descansando na hora de lazer, ao final de semana, poder ver uma família se exercitando. Às vezes nós vamos, por exemplo, lá no Parque Ramiro Hidiger, e nós vemos as famílias fazendo piquenique naquela praça. É muito bom para a nossa cidade. Vereador Adriano, concedo o livro à parte. À parte, vereador Adriano Pereira. Doutor Marcos, quero aproveitar o ensejo, a V. Exª está falando sobre praças, enfim, e pedir o vosso apoio, você ter a proximidade também com o atual governo, sobre o e-mail que a V. Exª também deve ter recebido, pelo que vejo aqui, todos os vereadores receberam, do movimento Acordo Itopável, de toda aquela comunidade, falando sobre aquela praça próxima à Escolinha Nº 1. chamando a atenção para nós, vereadores, e pedindo apoio, aqui falando principalmente com relação ao quadro de esportes, está sem as traves, tabela de basquete em risco, alambrado, danificado, uma série de situações, está bem complicada aquela praça lá na Itupava Central. Tem um e-mail que veio para todos os vereadores, e peço que a V. Exª também possa estar fazendo esse encaminhamento. Tenho certeza que fará. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, vereador Adriano, V. Exª que sempre está ligado também, ouvindo a comunidade. Tão logo nós recebemos este e-mail, fizemos a indicação, o ofício, e já também fizemos a ligação telefônica para alertar o poder público, e certamente nós, vereador Adriano, tanto este vereador como V. Exª, nós seremos ouvidos, porque nós estamos representando a comunidade aqui. Eu quero também aqui, para finalizar, dizer que vou apresentar, pela ordem, na sessão de hoje, um simples projeto de lei. Com muita alegria, eu concedo a parte ao vereador César Sim. Em a parte extemporânea, o vereador César Sim. Vereador, obrigado, Sr. Presidente. V. Exª está com a consciência pesada, porque não deixou falar de primeiro, né? Está tudo bem. Vereador Marcos da Rosa, também recebi o e-mail que V. Exª fez referência, e o vereador Adriano fez referência. imediatamente, pedi para que o local fosse averiguado, e eu queria passar às mãos de V. Exª as fotos que provam a veracidade dessas denúncias, dessas reclamações. Mas queria que V. Exª também chamasse a atenção da comunidade, que há pouco tempo aquilo foi entregue em condições, e a obra de vandalismo, e o poder público não pode ficar refazendo obras para que vândalos, desocupados, e inimigos da sociedade façam o que fizeram com a pracinha lá da escola número 1. Então, nós vamos fazer um esforço muito grande no sentido de tudo aquilo ser reposto, depende de orçamento para comprar essas peças aqui, mas gostaria de passar às mãos de V. Exª, embora sendo uma parte, no sentido de mostrar para a comunidade, e chamar a atenção de que isso aqui não é obra do desgaste natural, é obra de gente que odeia Blumenau, que não vai lá na pracinha para se divertir, e para dela usufrutuar, vai lá para destruir. Muito obrigado, Sr. Vereador. Concedo também uma parte ao Vereador Beto Tribes, com a permissão do Sr. Presidente. É a parte, Vereador Beto Tribes. Vereador Marcos, eu realmente quero enaltecer o assunto que você está trazendo ao debate nesse momento, e parabenizar o Executivo que ouviu o nosso requerimento, a nossa indicação, em estar instalando uma academia, o ar livre, dentro do Centro Comunitário Esportivo da Fortaleza. Acho que estando dentro de um espaço onde tem uma diretoria responsável para cuidar e para manter, com certeza mais longo vai ser a utilidade para a comunidade essa academia. Parabéns por o assunto que o senhor trouxe ao debate. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Solicito mais um minuto para concluir, Sr. Presidente. Dois minutos para a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu quero mostrar aqui as fotos sugeridas pelo líder do governo. Muito bem observado, Vereador César, sim. Muito bem observado. Porque é inadmissível que nós tenhamos uma parte da sociedade que ainda continue com esse tipo de comportamento em uma cidade como Blumenau. Somos um povo civilizado, uma cidade que é amada não somente aqui por nós, que é admirada não somente aqui por nós, mas também pelo povo de Santa Catarina, pelo povo brasileiro e até pelo exterior. Estão aqui as provas de que realmente isso aqui é ato de vandalismo. Eu iria falar aqui sobre o projeto de lei que vou apresentar, mas eu quero depois, depois eu apresento pela ordem e agradecer e dizer que é isso aí, Srs. Vereadores. É muito bonito como o vereador Beto Tribés vem aqui e solicita, e faz a solicitação ao Poder Público, assim como os demais vereadores também fizeram as mais variadas solicitações. E são coisas simples. Não é algo tão caro, mas que para a comunidade é saúde, é prevenção, é alegria, e todos ficam contentes. E com certeza o Poder Público, o Prefeito Municipal, os diversos secretários, sempre estão atentos aos clamores da comunidade e também, por que não dizer, os pedidos aqui feitos por esses vereadores. Muito obrigado. Obrigado.